Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 8º URB. E dando continuidade à aula América, ao assunto América, vamos continuar com América do Sul. O subcontinente mais ao sul do continente americano tem uma biodiversidade muito vasta, possui 12 países independentes e é geologicamente rico. Ou seja, aqui na América do Sul você pode encontrar vários tipos de geologia e biodiversidade também. Então vamos aos aspectos físicos. A América do Sul possui uma geologia muito diversificada, no qual encontra-se montanhas, vulcões, relevos ígneos e sedimentares. espalhados em determinados pontos da região. Como, por exemplo, mais ao oeste do subcontinente, temos a Cordilheira dos Andes, que é uma grande cadeia de montanhas formadas pela tecnônica de placas. Existem também relevos ígneos aqui mais a leste, no caso do Brasil. São relevos cristalinos, feitos de magma. E também existem sedimentares, como, por exemplo, no sul. São rochas sedimentares. Existem quase todos os tipos de geologia aqui na América do Sul. Também existem vulcões, como no exemplo do Chile. Aqui, por exemplo, uma foto de vulcão. E a foto da Cordilheira dos Andes, que fica mais ao oeste do subcontinente. Também a biodiversidade da América do Sul. O sul da América é a região com a maior biodiversidade do planeta. Por conta da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica, que fica principalmente entre o Brasil e também fica na Bolívia e em alguns outros países do norte, da América do Sul, abriga vários tipos de biodiversidade. Existem várias espécies de animais, sejam mamíferos, existem insetos, aves. É uma região... A floresta amazônica é a região que abriga muita vida. E por isso faz com que a América do Sul seja a região com mais biodiversidade do planeta Terra. Vejamos agora sobre os climas. A maior parte da América do Sul está localizada abaixo da linha do Equador e possui uma certa variedade climática. Como nós podemos ver, que a maior parte, seja em amarelo mais escuro ou amarelo mais claro, é uma região tropical, tendo seca ou não, é uma região quente. A região mais alaranjada, que pega no sul do Brasil, o Uruguai, pega o Paraguai, o norte da Argentina, é uma região subtropical, ou seja, temperada, e também existem regiões desérticas, ali como no Chile, onde está o deserto do Atacama. E é isso, existem vários climas, existem tropical, existe frio, é uma região fria também nas regiões montanhosas, ali na cordilheira dos anos, por causa das altas altitudes. e os países sul-americanos. Os 12 países independentes da América do Sul foram colonizados por países íberos, a Espanha, e no caso do Brasil, Portugal. A maior parte da América do Sul, que foi, fala hoje espanhol, por conta que foi colonizado pela Espanha, e no nosso caso, Brasil, falamos português, por conta que fomos colonizados por Portugal. Portugal e Espanha, uma região íbera. Então, por isso que a América do Sul é considerada um país íbero-americano, porque foi colonizado por países íberos, Espanha e Portugal. O Brasil é o maior país do subcontinente, tendo fronteira com todos os outros países sul-americanos, exceto Chile e Equador. As populações dos países da América do Sul são, em sua maioria, mestiços dos colonizadores e dos índios. A Argentina, o Chile, principalmente o Brasil, ao longo dos séculos, receberam outros povos como imigrantes, agregando ainda mais na miscigenação e cultura desses países. Chile, a Argentina e o Brasil, sobretudo, são países mais diversificados, principalmente o Brasil, mais diversificados na América do Sul, porque enquanto nos outros países a população é majoritariamente descendente de índios e espanhóis, no Brasil não há só a diversidade dos índios, dos portugueses, mas como também dos africanos e de outros imigrantes que vieram ao longo dos séculos para o país, como os italianos, os alemães, os japoneses. A economia sul-americana é constituída por turismo, seja natural e histórico, também por agricultura e exploração de recursos naturais. Então, por exemplo, temos a foto aqui do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, que representa a agricultura. Vinhedos são muito comuns no sul do Brasil, na Argentina e no Chile. O turismo histórico aqui em Machu Picchu, por conta dos incas que viveram nessa região e deixaram a civilização, que foram a civilização e deixaram aqui. Hoje temos ruínas dessa civilização. E temos outra foto aqui de exploração de petróleo, que representa a exploração de recursos naturais. Aqui na foto temos a exploração de petróleo no Rio de Janeiro e também na América do Sul é comum a exploração de ouro, cobre, carvão. A América do Sul possui um bloco econômico constituído inicialmente por Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Em 2016, a Venezuela foi sofrendo crises políticas e no final do ano de 2016, a Venezuela foi suspensa. Porém, não foi expensa, apenas suspensa do Mercosul. Aqui temos o logo desse bloco econômico. Atividade de fixação. Quais os principais minérios extraídos na América do Sul? Dá um tempo para você responder e eu volto com a resposta. Bom, voltando com a resposta correta. Quais os principais minérios extraídos na América do Sul? Petróleo, ouro, carvão e pedras preciosas. Então, vamos à conclusão. E concluímos que a América do Sul é um subcontinente diversificado, tanto biologicamente, quanto geologicamente e culturalmente. A economia sul-americana é baseada principalmente em turismo, agricultura e extração de recursos minerais. Essa é a nossa referência. Espero que você tenha gostado e aprendido na aula de hoje. Tchau!